Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde! Hoje é terça-feira, vocês tiveram aula de inglês, agora nós faremos as atividades de ciências, certo? Nós faremos as últimas atividades do livro 3, certo? Então, na página 33, certo? Olha lá, número 8. Durante o próximo final de semana, pense em tudo o que você fez e escolha algumas atividades para registrar em um quadro. Se preciso, peça ajuda a um adulto de sua casa. Utilize a folha do material de apoio. Depois de pronto, recorte e cole no quadrado no espaço abaixo. Então, vocês vão lá atrás no livro, certo? Procurar ciências, né? Vê a página que nós estamos fazendo, que é a página 32, certo? É a página 32. A tia falou 33, não é não, é 32. Vem escrito aqui, ó. Ciências, material de apoio, página 32. O que vocês vão fazer? Recortar esse quadro e vocês vão registrar. No período da manhã, no sábado, o que vocês fizeram? No período da tarde, no sábado, o que vocês fizeram? E à noite também, no sábado. Depois, no domingo. O que vocês fizeram no período da manhã, no período da tarde e no período da noite, certo? Depois, vocês vão colar esse quadro aqui no lugar certo, certo? Aqui na página 32, certo? Fácil. Agora, nós vamos lá para a página, para a página 34. Lembrando, tudo que nós vimos no livro, nesse capítulo, certo? Olha lá. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos neste bimestre. Aprendi que o dia pode ser dividido. Vocês lembram que a tia Vanessa falou em quatro períodos? Quais são eles? Também descobri que o dia, a semana, o mês e o ano, são formas de marcar a passagem do? Vocês vão responder. Aprendi que a semana tem... Quantos dias tem a semana, gente? A tia também falou. Vocês vão colocar aqui para a tia. Depois, passando aqui para baixo. Seres vivos que ficam mais ativos durante? Durante o dia ou a noite. Mas aí, como tem o exemplo aqui, vocês vão saber se vocês vão colocar dia ou noite, certo? Se for dia. Dia, nós chamamos de diurno, não é? Exemplo. Seres humanos. E já no período do dia ou a noite, os seres vivos que ficam ativos durante? O quê? O exemplo é o morcego. Então, é o quê? Aí, vocês vão colocar aqui e vai colocar aqui para a tia Vanessa se é diurno ou noturno, certo? Responder com bastante atenção. Então, diurnos ou noturnos, né? Próximo, os calendários. Vocês lembram que nós aprendemos os calendários? Que nós temos o dia, a semana, o que mais que tem no calendário? E o ano? Está faltando um aqui. Vocês vão colocar para a tia. Tá bom? Muito fácil. Façam com bastante atenção. Daqui a pouco, a tia Vanessa envia a correção para vocês. Tá bom? Um beijo, meus amores. E até daqui a pouco. Tchau! Tchau!